Fala minha gente, tudo bem? Como colocar atividade física na sua vida agora em 2022? Muita gente falou, ih, já passou da hora de você se mexer. Eu sou mais otimista e eu acho que tem a hora certa pra tudo. Nunca é tarde pra começar. Então eu separei algumas dicas importantes pra facilitar a sua vida e dar tudo certo. Primeiramente, você precisa acreditar que sim, você é a sua prioridade. Quem é mais importante do que você? Ninguém. Se você não estiver bem, nada acontece na sua vida. Então você é sim a sua prioridade. Coloque isso na sua cabeça, de uma vez por todas. Você precisa também escolher o melhor horário na sua agenda. Se você sabe que a criançada chega da escola à noite, então à noite, claro que não é o melhor horário. Não adianta você falar assim, ah, não, mas tem uma turminha de zumba à noite. Isso não cabe na sua agenda. Talvez, pela manhã, seja muito mais convidativo. Sabe outra coisa também que vai te ajudar muito a colocar esse plano em prática? Saber dizer não pra aquele compromisso de última hora. Alguém liga, fala, ah, a reunião tem que ser agora, tem que ser urgente. Ou então aparece uma amiga querendo falar naquele momento. Opa, naquele momento não dá. Porque naquele momento você escolheu e bloqueou a sua agenda pra fazer atividade física. Então ninguém vai morrer se deixar aquilo pra amanhã. Mas a sua atividade física você vai fazer hoje. E uma outra coisa também, gente, que isso é fundamental, tá? Mudar a forma de pensar. Quando eu vou ministrar uma palestra, ou tô falando ali com um grupo na empresa, muita gente fala, ai, Bianca, mas atividade física é tão ruim, é cansativo. Sempre vinculam atividade física a algo negativo. Mas não dá, gente. Pelo amor de Deus, atividade física é uma maravilha. É algo muito prazeroso. Então quebra essa forma de pensar, de achar que é algo negativo. Porque atividade física só tem coisa positiva. Então olha só, coloque isso em prática, aos pouquinhos, vá se adequando, ajuste o pessoal, o profissional, a família, ali naquele contexto global que a gente sabe que é difícil mesmo, né? Aos pouquinhos você vai encaixando tudo, equilibrando os pratinhos e não deixe de comentar com a gente aqui como foi essa transformação. Tô doida pra saber. Tchau. Tchau.